Esse vídeo de hoje eu vou estar mostrando como colocar as três listas de canais do VX10 aqui. Vamos entrar aqui em menu. Ajuste. Configuração interface. Ainda vamos aqui no módulo de lista. Lista de canais. Fica uma lista na frente. Se você deixar duas, fica duas. Na três, vai ficar três. Vamos deixar com três. Vamos sair aqui. Vocês vão ver na tela que eles vão ficar com três listas lá. Ok, para salvar. Vou apertar aqui. Pronto. Tá aí. Com três listas. Caso queira deixar com uma lista só ou duas, o mesmo procedimento. Menu. Ajuste. Configuração interface. Lista de canais aqui. Modo listas. Modo seno para controle remoto seno, né. Deixar desligado. Se quiser deixar desligado também. Deixar ligado para ficar maior os nomes e os canais para deixar. Vou deixar desligado aqui. Mais uma pessoa de certa idade, né. Dificuldade visual. Deixar ligado aqui. Aumenta as letras, o número dos canais aqui. Vamos deixar com três listas mesmo. Deixar um sandaljão sair. Ele não está ativado, né. Ele está colocando SBT aqui. Está no meio norte. Meio norte está pegando. É... Vou tampar a tela aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos aí.